Salve galerinha do YouTube, aqui é Alexandre do canal Jogos e Programação A gente vai estar continuando com o Arduino aqui A gente vai estar fazendo o joguinho Genius Fiz ele para o microcontrolador PIC16F628A E agora a gente vai estar fazendo o POTMEGA para o Arduino Primeiramente aqui para mostrar como colocar esses números Uma preferência aqui no nosso sketch A gente seleciona colocar os números ali na esquerda Ou a compilação, eu estou mostrando isso porque quando você baixa o programa Ela não vem habilitada, a gente tem que habilitar ali no preferências A compilação vem marcada aqui, o endereço do nosso código A gente copia esse código e joga ali no Proteus para poder estar executando Isso para quem não viu as primeiras aulas Vou fazer o Genius agora Esse aqui é o código todo, é bem pequenininho Dá para simplificar ele mais ainda com o laço FOR Mas eu estou mostrando assim que é mais fácil de entender Aqui a gente vai estar dando nome para os nossos botões Que vai estar relacionado ao pino 0, 1, 2 e 3 Também os LED 4, 5, 6 e 7 E o pino 8 vai ser para o nosso falante, para o nosso buzzer Aqui a gente vai declarar nossas variáveis, o byte, a maioria Para poder economizar espaço A variável chamada botão começa com 4, sorte com 4 e auxiliar com 0 Aqui a nossa única variável de tipo inteiro, estágio Ela vai ser igual a 0 Por que ela tem que ser inteira? Porque em uma parte do programa aqui, eu apanhei com isso Ela vai receber um valor negativo E o byte não aceita valor negativo Então eu coloquei ela como inteiro para isso Sempre bom a gente estar prestando atenção e tomando cuidado Bom, aqui no nosso Void Setup A gente vai estar setando os pinos do LED e do buzzer como saída E os botões vão estar como entrada Só que a gente vai estar utilizando aquele nosso resistorzinho Pull Up Que a gente viu no tutorial passado Aqui embaixo a gente vai estar fazendo uma animação Vai estar acendendo os LEDs e tocando um som Para isso eu vou estar utilizando a função Tone Que ela vai estar gerando um som Numa frequência ali, vou colocar 200 Que vai para o pino 8, que é o buzz Está registrado ali como buzz Ele vai acender o LED, o primeiro LED Vai esperar um tempinho e vai finalizar aqui o buzz Vai cortar o som Senão ele vai ficar tocando o tempo todo A mesma coisa aqui, depois que acabar ali Ele vai gerar um som diferente, né? 300 Vai acender o segundo LED, o LED 1 E assim por diante Com todos os pinos aí dos LEDs Eu vou mostrar como fica a nossa animação primeiro Bacaninha Os LEDs vão ficar acessos Aguardando a gente pressionar um botão Todo esse bloco aqui vai ser para gerar um número aleatório E começar o jogo Se sorte for igual a 4 Ela é, né? Igual a 4 aqui Então vai entrar aqui dentro Enquanto nenhum botão for pressionado, né? Ele vai ler o botãozinho Vai ver que ele não foi apertado ainda Nenhum 1, nenhum 2 e nenhum 3 Enquanto isso acontecer Ele vai ficar chamando a função sorte Vai ficar sorteando um valor para a gente Um número aleatório Então vamos dar uma olhadinha para ver o que a função sorte faz Como ela funciona Então ela aqui Função sorte Ela vai sortear um número de 0 a 3 E como é isso? Se sorte tiver um valor Então ela vai entrar aqui Ela vai ficar tirando 1 No caso no começo ela é 4 Ela vai virar 3 Sorte menos menos Vai aguardar um instante 500 microsegundos É uma coisa bem rápida E vai ser chamada outra vez E vai tirar mais 1 Vai ficar 2 Vai aguardar um tempo Vai voltar de novo Vai virar 1 Vai virar 0 Quando ela for 0 Ela não vai mais entrar aqui Ela vai cair no else Então ela vai passar A ser 3 novamente Dessa forma ela vai ficar contando De 0 a 3 Até que a gente solte o botão Quando a gente soltar Vai gerar um número Aleatório para a gente De 0 a 3 Vai carinha Soltou o botão A primeira coisa que ela vai encontrar Vai ser um outro while Esse while aqui vai fazer Justamente o contrário Está dizendo que enquanto Eu estiver segurando o botão 0 Ou o botão 1 Ou o botão 2 Esse símbolo aqui De duas barras Significa ou né Ou esse ou aquele Então enquanto eu estiver Segurando o botão Ele vai ficar chamando A função LEDs E vai enviar o parâmetro 4 A função LEDs Vai receber o número 4 ali No LED E vai perguntar LED é menor do que 4? Não ele não é Ele recebeu um 4 né Então 4 não é menor que 4 Ele vai ignorar tudo que está aqui Nessa chave E vai fazer o que está embaixo Ele vai apagar todos os LEDs Vai esperar 200 milissegundos E vai voltar lá para cima E vai ficar fazendo isso Até a gente soltar o botão Enquanto você não soltar o botãozinho Ele não prossegue Beleza Aí a gente solta o botãozinho E vamos aqui para o Man estágio Ela vai receber o número sorteado São 4 números né Porque de 0 a 3 são 4 O 0 também conta A memória O vetor memória Na sua posição estágio né Posição 0 Vai ser o nosso primeiro estágio Ele vai cair aqui no laço E vai acender para a gente O LED Que foi sorteado No caso 0 a 3 Com a função LEDs né Vamos pegar o que tem na memória ali E vai chamar Então vamos ver o que vai acontecer Na função LEDs Suponhamos aí que a gente recebeu Apertou o botão 2 Ele vai perguntar LED é menor que 4 Sim Agora ele é 2 né Ele vai tocar um som LED que vai estar recebendo 2 Mais 2 vai dar 4 Vezes 100 Vai dar 400 Então ele vai tocar um som De 400 Hz Vai acender para a gente Um LED Qual que seria O LED ali é 2 Mais 4 Vai dar 6 Então vai acender o LED Da porta 6 Então vamos ver qual é Esse LED do porta 6 6 É justamente o LED 2 Então a pessoa acertou aí Bacana né Então ele acendeu o LED 2 Vai aguardar um instante Vai parar de fazer o apito E vai voltar para quem chamou a função Vamos voltar lá para quem chamou a função Função LEDs Aqui né Saiu daqui Ele vai continuar E vai cair em um Outro laço O while Esse while aqui Enquanto o auxiliar For menor Que o estágio Menor ou igual né Auxiliar ele é 0 E estágio também é 0 Então ele é igual Ele vai cair aqui dentro E vai ficar preso aqui dentro Jóia Sempre da chavinha Inicial até a chavinha final Até bom Que o sketch aqui Ele dá uma sublinhada Para a gente Não se perder E de cara Ele vai encontrar um outro while Que enquanto eu Enquanto eu pressionar Qualquer um dos botões Ou 0 Ou 1 2 Ou 3 São 4 botões Qualquer um desses 4 Ele vai ficar preso aqui dentro Mas agora eu não pressionei Botão nenhum né Faz de conta Porque o computador é muito rápido Então vamos ver O que ele vai fazer ali embaixo Ele vai perguntar Botão 1 é menor que 4 Vamos ver qual que é o valor dele Não O botão Ele é igual a 4 Então ele não vai entrar aqui Ele não é menor Ele é igual O botão agora vai ser 4 Se não era Agora vai ser Então ele vai ficar preso Aqui dentro do while Ele não vai sair Até eu pressionar um botãozinho Digamos aqui Que eu aperto O botão 2 Adivinhei qual é o número certo Memorizei na verdade Se o botão 0 foi pressionado O botão vai ser igual a 0 Se o botão 1 foi pressionado Vai ser igual a 1 E o que acerta aqui O botão 2 foi pressionado O botão é igual a 2 Joinha O que ele vai fazer Ele vai sortear Novamente Um número aleatório pra gente Enquanto ele estiver segurando os botões É uma coisa bem rápida Então apertou o botão Ele já está sorteando Vai cair aqui no nosso if E vai perguntar Botão é menor que 4 Sim, agora o botão é 2 Ele vai chamar o LED de novo O LED 2 Vai acender o LED 2 pra gente Tocar o som E vai ver aqui O botão é diferente Do que tem na memória Ali na posição ciliar Se for diferente Ele vai cair aqui dentro Mas como é igual A gente acertou Apertou o 2 certinho Ele não vai cair aqui Auxiliar vai ganhar 1 Ele vai sair do if Vai sair do outro if Botão vai passar c4 Aí vamos lá ver se a condição ainda é válida Agora Agora não, né? Auxiliar ganhou 1 Então o estágio agora passou a ser menor Do que auxiliar E ele vai sair do laço Condição não é mais verdadeira Ele vai esperar 200 milissegundos Estágio ganha 1 Auxiliar passa a ser 0 Estágio ganha 1 Auxiliar passa a ser 0 E ele vem aqui Todo esse bloco aqui Ele não vai entrar mais Porque o sorte Ele não é mais 4 Nunca mais vai entrar aqui Só na primeira vez Só para a gente poder começar o jogo Agora o estágio passou a ser 1 É o nosso próximo estágio Nosso segundo estágio Ele vai pegar o número sorteado Vai guardar nessa nova posição Vai acender o botãozinho escolhido novamente Vai acender o LED escolhido novamente Vai cair no nosso laço while novamente Vai aguardar a gente pressionar um botão Escolher um outro E tentar memorizar O próximo número escolhido Vai sortear novamente Se você pressionar o botão certo Ele vai acertar Suponhamos que eu pressionei o botão errado Pressionei o 0 E deu 3 Ele vai vir aqui Botão é menor que 4 Sim Botão é 0 Botão é igual que tem na memória auxiliar Agora não Eu errei Então se eu errei Ele vai fazer o seguinte Botão é diferente de memória Ele vai acender todos os LEDs Dizendo que a gente errou Vai fazer um som Bem grave Por um segundo Vai cortar o som Vai aguardar meio segundo Vai apagar todos os LEDs Com LEDs 4 Estágio vai passar a ser menos 1 E ele sai aqui do nosso if Auxiliar vai ganhar mais 1 Ele vai ser maior do que o estágio Botão passa a ser 4 Agora auxiliar é maior do que estágio Então ele vai ignorar esse while Vai sair daqui também Espera alguns segundinhos Estágio ganha mais 1 Ele era menos 1 Agora vai passar a ser 0 Auxiliar passa a ser 0 E o jogo começa novamente Aí você perdeu Ele vai sortear mais um número E... Belezinha É meio complicadinho Mas a gente tem que seguir um passo a passo Qualquer dúvida É só dar uma boa olhadinha no código E vamos fazer um teste Acendendo os LEDs Vou começar o jogo Ele vai acender o núcleo Não importa qual botão que você pressionar Ele começa o jogo Agora a gente tem que apertar o botão certo É o gênio Bem simples De se jogar Agora eu vou usar o errado Quando você erra ele acende todos os LEDs Toca o somzinho do erro E começa o jogo novamente O buzzer eu estou usando aqui no meu Arduino Um falantinho de computador Funciona direitinho Os resistores aqui de 100 a 330R Aqui ele reseta O nosso reset funcionando Como eu falei Quando o pino vai ao terra Ao negativo Ele reseta Então a gente pressa o botãozinho O que é o somzinho do erro O que é o somzinho do erro O que é o somzinho do erro . 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 pessoal tem gostado aí em gostou da online inscreva-se no canal e até a próxima e galera valeu